oração baseada no salmo 91 para dormir em paz meu irmão e minha irmã nesse momento que estamos nos preparando para dormirmos vamos orar para que você não tenha medo do terror da noite para que você possa repousar sobre a eterna proteção de deus para que você possa dormir tranquilo e para que tenha uma noite revigorante de sono e amanhã seja um dia de vitórias vamos orar baseados no salmo 91 para que você durma em paz reflita na passagem bíblica do livro de salmos o capítulo 91 dos versículos 1 ao 16 salmos 91 1 ao 16 o capítulo inteiro vamos orar salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Senhor o senhor é o nosso Deus o nosso protetor e nós senhor procuramos segurança em ti somente em ti nos abrigamos a tua sombra protetora ó Deus criador dos céus e da terra criador do universo o senhor é o nosso Deus o nosso defensor o nosso protetor tu és o nosso Deus em ti nós confiamos Deus é o senhor que nos livra de todos os perigos escondidos e de todas as doenças mortais é o senhor que nos cobre com as suas asas com as suas asas de amor e misericórdia com as suas asas de fidelidade de debaixo das suas asas nós estamos seguros Deus a tua fidelidade Deus nos protege como um escudo Senhor nós não teremos medo dos perigos da noite nem dos assaltos durante o dia por mais que haja violência exercebada por mais que haja perigos de guerra por mais que haja senhor situações escondidas armadilhas preparadas armas forjadas por mais ó Deus que os canhões do inferno estejam com suas miras direcionadas para as nossas cabeças pai por mais que o inimigo queira nos destruir nós não temeremos nós não temeremos a peste Deus que se espalha na escuridão nem os males ó Deus que matam no meio dia a juventude no meio da vida ou no meio das 24 horas que o senhor nos dá pai ainda que mil caiam de um lado dez mil do outro lado nós temos que nós não sofreremos nada senhor apenas que os nossos olhos veremos como os maus são castigados senhor nós temos feito ó Deus do senhor a nossa proteção e temos feito de ti ó Altíssimo o nosso defensor por isso Deus nenhum desastre nenhuma tragédia nenhuma catástrofe nos acontecerá e a violência não chegará perto da nossa casa nós declaramos senhor isso porque os teus aos teus anjos o senhor dará ordem ao nosso respeito para que cuidem de nós para que nos protejam aonde quer que nós possamos ir eles vão segurar senhor em nossas mãos para que os nossos pés não sejam feridos com pedras senhor com os nossos pés nós vamos esmagar leões e cobras leões ferozes serpentes venenosas e o senhor é quem diz que nos salvará porque nós te amamos o senhor é quem nos protege senhor porque nós reconhecemos que o senhor é Deus ó senhor o senhor é quem diz que quando nós chamarmos o senhor responderá estará conosco nas horas de aflição e vai nos livrar e vai fazer com que sejamos respeitados ó Deus o senhor é quem vai nos recompensar Deus com vida longa e nos mostrar quem é o Salvador quem é que nos guarda qual a nossa garantia qual a nossa reserva qual a nossa proteção a nossa escolta Deus nós oramos a palavra do Salmo 91 na vida de cada irmão e cada irmã declaramos senhor que essa será uma noite diferente e que eles darão testemunhos do que o senhor fez fala com eles enquanto dormem visita-os com sonhos da tua parte nós oramos em teu nome ó nosso Deus altíssimo Deus soberano Deus onipotente Deus que nos protege nós habitamos em ti o senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e só em ti confiamos aleluia amém